Me dá aqui a Camila Rodrigues, que está no Mercado Popular, que vai receber o nome, está sendo homenageado com o nome da Rainha da Sofrência, Marília Mendonça. É o Mercado da 74, não é isso, Camila? Bom dia. Exatamente, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente. Agora, o que a gente conhece como Mercado da 74 vai se chamar Centro Cultural Mercado da 74, Marília Dias Mendonça. Esse ponto muito tradicional aqui em Goiânia, existe há 70 anos e que foi sancionada essa nova lei no dia 21 de outubro pra mudança do nome, uma espécie de homenagear a nossa eterna Rainha da Sofrência. E aí foi sancionado no dia 21 e hoje o prefeito de Goiânia, inclusive ele já chegou aqui, tô chamando ele pra falar um pouquinho com a gente, Aloares, que hoje ele vai inaugurar de fato essa renomeação do Mercado da 74. A gente lembra aí, pegando o resgate histórico do Mercado, que ele ficava no bairro Popular, depois foi anexado ao setor central, foi entregue pra população em 1953 e ele manteve essas origens da antiguidade, né? Tem aqui lojinha ainda do concerto de roupa, do concerto de sapato, muita gente vem pra cá pra almoçar, como vocês estão vendo, lotado de gente aqui pra almoçar. Durante a noite também, as pessoas que gostam de vir aqui pra ouvir alguma música, sertaneja, MPB, samba principalmente, aos sábados, isso aqui fica lotado. Então muita gente vem pra cá ainda pra comparecer, né? Pra justamente aproveitar o que a gente tem de melhor aqui no coração de Goiânia. Vou tentar chamar aqui o prefeito de Goiânia, que acabou de chegar aqui, Aloares, ele tá recebendo ali um pessoal. E aí daqui a pouco eu volto então pra falar com o prefeito Rogério Cruz, que já chegou aqui pra fazer essa inauguração oficial da renomeação aqui do Mercado da 74. Viu, Aloares? Muita gente já por aqui, bastante pessoas já comemorando inclusive essa homenagem aí justa à nossa eterna rainha da sofrência, que faleceu há um ano, né? Nesse acidente trágico de avião, né? Lá em Caratinga, em Minas Gerais. O prefeito tá aqui com a gente já, prefeito? Tudo bem com o senhor? Já cheguei aqui. Diz pra gente o motivo dessa homenagem, essa lei foi sancionada no dia 21 de outubro e hoje você tá vindo aqui pra inaugurar a placa oficial. Já até dei uma curiada ali naquela placa, né? Centro Cultural Mercado Popular da 74, Marília Dias Mendonça. Por que essa homenagem à nossa eterna rainha da sofrência, prefeito? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde. Bom, o nome você já diz, né? Porque é homenagem à nossa rainha. Como você bem colocou, é uma rainha, foi uma rainha reconhecida nacionalmente, internacionalmente. morava aqui na cidade de Goiânia, era aqui, toda a família está aqui. Então isso é com muita alegria e prazer, através do projeto de lei de um vereador. Nós sancionamos ela com muito prazer, sem nenhuma dificuldade. Porque os nomes de pessoas que já fizeram ou levaram a nossa cidade pra fora, isso é muito importante, isso é um reconhecimento que hoje a nossa gestão tem tido. Nós já estamos fazendo vários projetos, já temos vários projetos, na verdade, de pessoas que estão sendo homenageadas na cidade de Goiânia, devido àquilo que ela já fez pela cidade. Não só fez pela cidade, mas só em ter levado o nome de Goiânia pra fora de Goiás, do Estado, ou pra fora do país, isso já é muito relevante e já diz muito pra nossa cultura. Inclusive ela é um expoente do Feminejo, expoente aí de Goiás, leva Goiás não só pro Brasil inteiro, mas pro mundo inteiro. Concretizando essa questão de Goiás ser um celeiro aí de grandes nomes, não só da música sertaneja, mas do MPB também, do rock. Como é que é essa questão do mercado popular receber o nome dela, o mercado que foi entregue aos goianienses há 70 anos, um ponto tradicional aqui em Goiás? Olha, isso é com muita gratificação que fizemos, inclusive foi feito um levantamento aqui com o pessoal do mercado, o pessoal concordaram, deu tudo direitinho, o vereador Géves Soabel, que fez o projeto de lei, nós sancionamos, foi aprovado na Câmara, sem nenhuma discussão, sem nenhum problema, porque isso é o reconhecimento de tudo que foi e é o nome Maria Mendonça pra nossa cidade de Goiânia. O mercado significa muito pra Goiânia, né? Muito, muito, é um mercado muito cultural, aqui temos shows ao vivo, e isso, marcar esse nome com o mercado popular da 74, marcar com o nome Maria Mendonça, pra nós é um grande prazer e muita honra. O senhor vai aproveitar aqui pra almoçar por aqui também, inclusive, Oloares, tem um drink aqui, um bar que fez um drink em homenagem à Maria Mendonça, inclusive leva o nome de Saudade do Meu Ex, até brinco, né? Saudade do Ex é pro passado, a gente pode ter saudade de Ex, não. Então, vai experimentar tudo aqui, como é que vai ser hoje a sua agenda por aqui pelo mercado? Como o Oloares sabe, a gente segue com um pouco de dieta, né? A gente chega a certa idade, não, Oloares? Tem que seguir com a certa dieta. Então, hoje, na verdade, eu como sempre aqui, gosto de comer por aqui, mas hoje a gente come só carne. Obrigada pela sua participação com a gente, prefeito Oloares. Camilo, eu fiquei curioso, você falou desse drink aí, eu fiquei curioso de saber como é que é esse drink, né? Depois você dá uma volta pra gente, pra mostrar esse drink aí pra gente? Beleza, então, obrigado. Com certeza. Eu, inclusive, já fui lá pra ver, tomei um pouquinho, só um pouquinho, né, gente? Porque eu tô trabalhando, ainda tem muitos ao vivo, depois o chefe briga com a gente, mas eu já deixei ali prontinho, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Saudade do Meu Ex, só drink, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ó, daqui a pouco eu volto, então, com o Camila Rodrigues no Mercado da 74, que agora passa a se chamar, né, Marília Mendonça. Olha aí, ó, é um mercado que fica ali na Avenida 74, na Rua 74, é muito marcante, né, pra história, né, preserva a história de Goiânia, o estilo arte-deco, né, tem ali no final de semana, né, sempre o período da noite também, a partir de quarta-feira, sempre tem shows, né, tem comida boa, tem o pastel ali do meu, né, pastel do meu ali, que é uma delícia, né, tem muita coisa legal, onde você pode visitar, inclusive, é isso que eu venho falando pra gente, né, a gente mora em Goiânia, mas nem sempre a gente valoriza nossas tradições, mercado do Setor Pedro, de Campinas, é mercado aí da Vila Nova, mercado popular aí da 74, que agora é homenageia Marília Mendonça, e daqui a pouco nós vamos conhecer através da Camila Rodrigues esse drink que foi criado aí no mercado municipal, e depois você pode ir lá também e pedir para experimentar. Obrigado, Camila. Obrigado, Camila. Obrigado. Obrigado.